Você fugiu de mim Começou com o mal e até se vendeu Hoje quer voltar louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar louca pra me amar Quem não te quer sou eu Vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, vindo nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, vindo nosso amor E começou a beber, começou a fumar e até se lender Hoje quer voltar, nunca pra me amar, quem não te quer sorrir Hoje quer voltar, nunca pra me amar, quem não te quer sorrir Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, filho do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, filho do nosso amor Vamos fechar nossa sequência com mais uma Amar seus defeitos é minha atitude Eu mudo de casa, caso você for Que meu nome sobra, não coloque Seu rosto é bebedo, sem nenhum retor Não mude o ponte, tem pintos, cabelo Você faz rola sem seguir morder Andes, mosteiras e brincos pra ter Você usa joia, essa joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Galera, o porrozeiro vai se preparando Daqui a pouco tem muito corró E muito mais sucessos apaixonados aí dentro dessa voz Quem muda o caráter, muda a consciência É essencial, muda a essência Mesmo com a ajuda inicial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita a vida Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Abraçar mais uma vez Turma de Santa Cruz da Venerada Abraço pra vocês, obrigado Obrigado meu parceiro Hildo Por essa festa bonita Essa festa linda Obrigado a vocês Obrigado